E incomodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, que já estou... É o que amiga? Boa noite. É o que? Nada, eu vim falar com você, né? Já falou, pode voltar, volta. Não amor, senti cheiro de macarronada. Minha nossa senhora do... Ó. Não senti o cheiro não, ficou espionando. E vindo dos stories, né? Ai, não é, não vou sentar com 30 dias. Se não traz... Combinado era 2 mil cada, deu 8 mil e 600 reais. Mas o que eu? O meu só deu 2 mil e 800. Não amor, seus dois tênis deu 2 mil e 800. Mas eu vi que você estava comprando umas roupas no estilo que você gosta, desiluda, viu? Você não vai usar não. Eu não gosto ainda. Inclusive já tenho meu cordão, viu? Minha gente tá pronta aqui, acho, duas panelas. Não, eu não mandei ninguém finhar ainda não. Todo mundo pra lá. Pra lá. É pra lá, não é aqui não. É duas panelonas. E outra. Cadê o nome? E outra. Eu vou dar um jeito de fazer essa fila. Vai ser do jeito que vocês querem, não. Eu mereço que eu fui comprar essa marmita primeiro. Eu mereço que eu... Você já jantou. Você já jantou lá. Você merece comer o seu macaco. Pois é, você é a primeira que eu cortei a cima, eu matei a cima. E eu fui comprar as cores. Eu fui comprar as cores. Eu fui comprar as cores. Eu fui cascando o seu macaco. Eu não vou falar. Olha, e outra. Ela deveria ser a última porque tu pediu pra ela cortar a cima, mas ela não cortou. Só porque eu comi, eu não mereço comer o seu macaco, não? Vai por último. Comi, eu dá com o bolso cheio. Por último, que falta de consideração. Eu não tenho consideração mesmo. Vamos organizar isso aqui. Tá empolgando. Chegou por outro. Vai ficar por outro. Você não tem rosto, não? Como? Renata. Diga o nome de alguém. Do nada aí. Ela fica por último. Diga o nome de alguém. Diga o nome de alguém, mulher. Camila. Camila é a primeira. Oi, mãe. Outro nome agora. Theo. Segundo, Theo. Ai, eu amo ela. Outro nome. Kathleen. Vem, Kathleen. Outro nome. Galane. Oxi, tu não vai me colher. Vai, outro nome. Outro nome, Renata. Berlaine, vai. Outro nome, Renata. Té. Té. Outro nome. Papai. Não vou. Pai, filho. Não vou. Ela já sabe a ordem. Outro nome. É o Renata. Outro nome. Dai. Ai, né? É, ai. Outro nome. Deixou tu por último. Deixou a hora aqui mesmo. É a hora aqui mesmo. Sei que você é a primeira da fila mesmo. Um, dois, três. E vai da fila. Olha o pode. Vem aqui só três. O que é a tua volta. Olha, 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 olha. E aí, filha? Pouco ou muito? Pode chamar um pouquinho. Pode chamar um pouquinho hoje, né? Pronto, filha. Coma tudo. Se quiser, não vai ter nada. Obrigada, meu Renata. Vou botar por trás de você. Pouco ou muito, minha. Pouco. Todo mundo com suas macarronadas. Uns com coco, outros com suco. Porque isso aqui na minha terra se chama fartura. Eu digo fartura. Diz o quê? Tudo bem. Vocês vão pra onde? São Paulo. Pra São Paulo? Claro. E a gente vai ficar? A gente já deixou, claro. Que vim uns fiafão, ninguém. Tá linda, droga. Já que entregaram que tem van. Deixa eu mostrar como é que a van tá pra vocês verem. Tchau, viu? Tchau, vó. Ficogurei já não pra ir pra São Paulo, já sabe, né? Mulher, tô, não, viu? Eu escutei. O que foi? Eu escutei. Você rebracou em qual intenção? Não, não foi, não. Fala, velha. Porque tu só não vai porque tu não é verdadeira, mulher. É. Se a senhora fosse verdadeira, você já tava comendo com a gente. Vem pra casa, né, senhor? Porque a senhora não falou errado. Vem na intenção. Por quê? Porque a senhora quer ir. Vem na intenção. Eu vou pra casa. Não vou chorar. Vem na intenção, não. Quem sabe eu não apareço, tá? Vem na intenção, não. Quem sabe eu não apareço. Ei, distante. Tão boa, com ela. É tão boazinha, né, quem vê assim. Quem vê pensa. Mas tá esperando a senhora não te chamar. Não, eu vou chamar, não. Algumas coisas de banho de vocês, né? Que lá tudo é uma hora, duas horas de distância. Pois é. Tá com as tuas coisas de banho, Renata? Lógico, com certeza. Tá com... Tu botou o que na tua bolsa de banho? Tá com tudo. O que? Conte. Shampoo, creme. Aham. Minha cirra levanta um peneio. O que mais? Shampoo, funcionador. O que mais? Tudo. O que? Pois diga. Creme, escova, pasta. E o que mais? Creme de pele. E o que? E o sabonete. Sabonete o quê? Passar no fio fixo. Pronto, por lixo. Foi comprar o quê? Tá tudo o quê? Tá tudo comprado. Pois diga de novo o que é. Sabonete, escova, pasta. O que? Shampoo. Tudo. Tudo. Tá tudo, não tá? Tudo certo, né? Então tá. O problema. Tava muita... Ela aí, ó. Não. A gente vai precisar de viagem. Aí. A festa não só tinha a mesma música. Ela só não tem pra festa. Sabe o que eu ia fazer? Ela só não ir pra viagem. Pegava um avião e ia. Só não ia lá pra casa de ídolo, né? Pra ir pra lá e passar pelo mesmo que não passou. E eu vou minha. Não, eu vou. Engraçada. Eu vou igual. Então. Então só para de reclamar. Vai passar pelo mesmo jeito. Vai ter reclamarzinho pelo jeito. Não. Escova de bomba. Limão. Primeira... Começou todo. Meu Deus, todo mundo numa mesma casa. Eu sou também, né? Isso não vai ser legal. Vai ser muita treta todo dia. A gente ainda tenta desistir. Quem quer ficar? Dá uma dica que tá com sono aí. Você vai dormir quando entrar na van. Seu levador. É não, é porque o boizinho não tá. A mulher dizia que passou no porão de mim mesmo. Foi que foi isso, hein? Ela tava falando que o namorado... Tava pedindo pra ela errar um boi. Oi, meu irmão. E ela já falou. E ela já falou. Ela falou. Eu queria dar uns beijinhos na van. Mas meu namorado não veio. Oi, meu irmão. Mas não foi direto pra outra. Oi, meu irmão. E bora, né, minha gente? Meu Deus. E quem é isso, Edi? Isso, meu irmão. Cadê a sua chave no tênis? Peraí, banheiro. Tá com tudo teu? Bijar, né, amiga? Não vou olhar. Não precisa levar, não. Dá pra mim? Pera. Então pra frente. Que seja uma viagem incrível. Que seja muito incrível. As pessoas não são incríveis, mas que a viagem seja incrível, né? Tem pessoas incríveis, sim. Tem, sim. Eu. Eu ia levar essa ponta. Não. Um ao bem. Um negócio de ao bem. Vamos descendo já, que o elevador só cabe oito pessoas. E esse outro vai com esse bom, né? Brilhando. Menina que dá gastura de ver. Fala, meu senhor. Ei, vai descendo, mas é pra entrar na van, não, viu? É, só entra na van quando eu chegar. A excursão da Itaú Santos. Meu Deus. Assim não, vocês... Mas já tá indo. Assim não, ei. Sei não, assim. Pelo amor de Deus. Bora simbora. Eita que, eita que, eita que, eita que, eita que. E olha a nossa van, minha gente. 100% carregada. Vai, eita que a bagaceira vai acontecer. Eita, Jesus. Que delícia. Vocês não vão com mamãe porque esse povo vai querer beber e vocês não podem estar aqui. Mas mamãe pegou um carro especial pra vocês irem atrás de mamãe. Mas pode lá mesmo, vai passar lá? Pode. Pode jogar café? Pode. Não vai fazer nada? E vamos parar no posto pra comprar besteira pra vocês comerem. Ah, aleluia. Ah, ficar do deboche. Não, tá bom de estupar. Tô brincando. Vai, eu compro. Vai, vai, vai. E feste, tem essa que eu tava ali. Pode pegar mais? Vocês vão beber. Vocês vão beber mesmo ou vocês vão fingir que bebe? Não, 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 não. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. E vamos colocar. As pessoas estão pedindo o quê? Golhão. Olha como é que faz golhão. Eee. Boa. Ó, agora tem tempo. Quero que fique assanhadinho na rampa, viu? Coitado, você arrumar a moto. Vai beber duas reais. O que foi que tu olhou assim? Ei, ó. O que foi? Meu Deus, que namora. Tá do barulho. E aí, tá os dois já, ó, junto, viu? E aí, tá isso aí, que é o pessoal aí. É, tá vendo. É, eu vou achando que o teu barulho... Olha as tuas compras, que eu tô vendo aqui a arminha. O que é que eu vou comprar? O que é, mulher? Quero ver, mulher. Ver se me influenci em alguma coisa. Ver se eu sei que o gosto é alguma coisa. Não, não tô vendo. Não tô com gosto. Sabe quando você quer saber o gosto? Bolacha, creme e taco. Não, não é isso. Paga o gosto de ver. Vê, tá. Não, não é isso. Eu faço as coisas de vocês. Cadê o cartão? Não, tá aqui. Tem que passar. Vai ser tudo, amor. Mamãe que vai pagar tudo. Mamãe, patrocinado. Mamãe, patrocinado. É. Tudo pra conta só? Mamãe, patrocinado. Caramba, porque ela é rica. Ela não liga, não. É, liga, não. Vou dar as comprinhas de vocês. Meu Deus, tá acabando com o meu dinheiro. Cada um das suas compras. É, eu tô te mudado, viu? É, eu tô te mudado, viu? É, eu tô te mudado, viu? A Tessa pegou um copo pra beber. Oxi. Ela empolgada pra beber e esqueceu. Eu vou dar amor com as duas de vocês. O meu, o seu. Cada um vai revelar um segredo do outro aqui agora. Vai, começando por... Me? Vai, revela. Doninho hoje tava afim de me dar assim aqui, não, sabe? Não, eu. Foi sim, ei. O que é que fica na frente, o biquinini? Não. Um. Branca. Não. Não, é o novo, é o novo, é o novo, branquinho. Dailane ficou com o Felipe e outro da companhia. Vai, fala. Renatinha ficou com o bofeão de cima da pia lá no... Renata vai, explana. Aí ele ficou com o banheiro. Ontem. Outro. É de nada. E aí, vai revelar. Com o menino de casa da Cia. Ó, tem o garoto, ele vai ficar com o menino de casa da Cia. Aí no final da vez o menino fez. Pra você, eu não sou casado. E aí, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Eu vou sentando pro meu março. Fingindo, sento, meu amigo. Tem mais segredo. Eu. Até o que ficou a noite todo dia arrumindo. Ficou de difícil futebol. E depois veio com a conversa que foi da Copa da Góia e lá atrás. E aí, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Tem quantos anos? Tem quantos anos, hein? Eu não vou pensar. Tem quantos anos? Faça isso não, rapaz. Quem posta essas coisas tem 12. Faça um negócio. Tem 12, 15. E aí, Rai? Tu quer o Dolfo ou não quer, Rai? Quer mais não? Ela quer sim! Ela quer sim! É o que? É o que? Ela quer ver. Ela disse que não quer Dolfo, mas lá dentro tava dizendo que ficou todo suplementamento do lado dela. É! Tá apaixonada! Tá apaixonada! Tá apaixonada! E outra, e outra. Ele vai lá pra trás, daqui a pouco é só um lençol lá e tá frio aqui atrás. É! Ela quer sim! Ela quer sim! Ela quer sim! E Camila, que não superou nenhum dos ex dela. É! E hoje ela pensa em Andin! É! É mentira, né filha? Ele pode ser assim! Isso eu aprendi ontem na festa, viu? Que o povo de Recife fez isso. Eu gostei. Eu vou ficar fazendo agora. Vai! Uma palma, duas palmas, três palmas e Camila não superou o ex! Camila não superou o ex! E aí, mentira, superou o ex sim! Vai lá, deixa eu fazer uma! Vai! Uma palma, duas palmas, três palmas e Camila não superou o ex! Olha lá, olha lá! Ela gritou! Eu, 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 eu! Uma palma, duas palmas, três palmas e Camila não superou o ex! E aí, mentira, superou o ex! Boa vez! Uma palma, duas palmas, três palmas e Camila não superou o ex! E aí, mentira, que não vou ficar dando o ex! Vai, vai, palma! Eu vou ser dono que o teu macho fingindo ser tua vida! Vai, vai, mais palma, mais palma, mais palma, mais palma, vai! Mais palma! Vai, Camila, reage! Calma, você vai ter que ver uma derrota! Não, vai pensar, tem uma mulher! Vai! Uma palma, duas palmas, três palmas e Daninha não superou o ex! Só que, no final, vai levar a Gaia! E aí! Daninha, eu tô te mandando a Gaia, vai levar a Gaia, vai levar a Gaia! E aí! Agora, eu vou igual a você, né? E aí! Uma palma, duas palmas, três palmas e Camila não superou o ex! E aí! Vai, vai levar a Gaia, vai levar a Gaia! Uma palma, duas palmas, três palmas e Daylan quer pegar o Braille, mas não quer assumir na frente de todo mundo! Daylan quer pegar o Braille, mas não quer assumir na frente de todo mundo! Daylan! 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 Daylan, cadê, cadê? Beija! Cadê? 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 Eita! Olha a cara de Dorothy! Mulher, a senhora pensou demais Ela pegou primeiro Mas ela pegou ontem à noite Eles dormiram juntos Eles dormiram juntos ontem Beijo Adolf, beijo Adolf Eles dormiram juntos ontem Ela dormiu junto com ele ontem Gente Uma palma Uma palma Uma palma Duas palmas Três palmas Quem divide e multiplica Eita, meu Deus do céu Tem que ensinar Fora do ritmo, Camila Minha fez, né? Uma palma Duas palmas Três palmas E elas trocam de boi Como trocar de roupa E elas trocam de boi Como trocar de roupa Tem mais palma aí? Vai Uma palma Duas palmas Três palmas Renatinha gosta de dof Renatinha gosta de dof Renatinha gosta de dof Vai, Renatinha, tua vez Beija 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 Vai, Renata, uma palma Vai, Renata, uma palma Vai, Renata Três palmas Vai mulher, solta o teu veneno Meu pezinho Vai eu, vai eu Uma palma, duas palmas Três palmas e Dayane deveria ficar com o Dolph Dayane deveria ficar com o Dolph Uma palma, duas palmas Três palmas e Dayane não rende nada Dayane não rende nada E agora, quem vai? Vai Theo Bora Theo, esqueceu não Vai Theo, tá com medo Tem rabo preso, tem rabo preso Tem rabo preso Vai Uma palma, duas palmas Ele esqueceu até as três palmas Três palmas só Três palmas Três palmas, um ritmo, um senso, a graça, tudo Vai, outra palma Deixa eu fazer uma Não, Camila, tá bom, tá bom Dá só mais uma Uma palma, duas palmas Três palmas e Praia tá no mundo da lua Praia tá no mundo da lua Vai Vai Tem um segredo Tem uma mensagem que se eu mudar a palma Tu não vai não mudar a palma não Bora Dolph, bota na roda Eita, e aí? Eu sou bravo, vou botar Uma palma Eita Tá saindo raiva Vai Uma palma Duas palmas Três palmas e não lhe Antes de começar as outras palmas Eu vou fazer uma Uma palma Duas palmas Três palmas e coloca o cinto Coloca o cinto Claro que tem, mulher Faz uma palma, Daninha Bora começar Minha palma Vai Vai Uma palma Duas palmas Três palmas e não tá se fazendo de triste Ficou com o Taonho no banheiro ontem Fica com o Taonho no banheiro ontem Sabe quem é, né? Siga Aqui sumiu Ai, quer pagar de triste Pra Raiz Vai, Raiz Eu diga tu Eu diga tu Eu diga tu Eu diga tu, eu não digo Ai, Raiz, joga a palma Duas palmas Mais alta, amiga Deixe palma, eu não preciso de baixo Ela não precisa de baixo Qual foi a graça? Eu não sou usada Eu não sou usada Eu não sou usada Uma palma Duas palmas Três palmas e eu gosto de ser usado Ele gosta de ser usado Com certeza Que daqui pra São Paulo vai dar um dor de casal Vamos lá Quem é a Daninha Brata falando de idosos sobre a história de status triste? Não me importo mais Ah, é, querida Estou partindo pra outra Mulher Mulher, melhore Melhore Ela já partiu ontem Ontem ela já partiu Filma, meu amor Primeiro pra falar Tem que ser exemplo Calabinha, viu? Calabou que você e a vida